Hoje eu vou ensinar a vocês como responder a uma crítica, deixando envergonhados aqueles que nos criticam. Queridos amigos, salve Maria! No Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Lucas, Jesus estava numa sinagoga, no dia de sábado. A sinagoga era o lugar de reunião, onde os judeus estavam ali, se reuniam, pelo menos tinham que estar dez para rezar oficialmente, onde liam a palavra de Deus, o texto do Antigo Testamento, e uma pessoa iminente comentava, fazia um comentário. Era dia de sábado, e entrou uma mulher, toda encurvada, já de muito tempo, Jesus se aproxima dela, toca nela e cura. E diz o seguinte, Ora, era hora de todos aplaudirem, ficarem contentes com aquele feito, mas foi o contrário que se deu. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Ficou furioso por ter agido bem. É que o bem provoca. O bem costuma provocar. Se você quer fazer um bem, prepare-se, porque o bem costuma provocar. Se você faz um bem e espera gratidão, dizia o nosso fundador, está esperando uma quimera. Porque quando nós fazemos o bem a alguém, o que acontece é o contrário. As pessoas costumam se vingar. Essa mulher não. Ela louvou a Deus. Mas os outros que foram, de alguma forma, beneficiados, porque testemunharam um grande milagre, esses ficaram furiosos, porque ele curou no dia de sábado. E Jesus continua. Qual de vós, hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Então, eles libertavam os animais e não eram capazes de libertar uma filha de Abraão. E conclui o texto do Evangelho. Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Por isso, prestai atenção naqueles que criticam os bons. Prestai atenção naqueles, prestai atenção na crítica, prestai, sobretudo, atenção naquilo que é criticado. E vocês vão perceber que, muitas vezes, quando não amaria das vezes, a crítica é por ter feito o bem. E, desta forma, fazendo o bem, Jesus envergonhou os inimigos seus. Façamos o mesmo. Diante daqueles que criticam, quando fazemos um bem, vamos envergonhá-los. De que forma? Fazendo bens ainda maiores. E, como diz São Paulo, não nos cansemos de fazer o bem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. E ativar as notificações 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 Obrigado.